Olá amigos das artes marciais, estou de volta no Tiaco, também chamado de matraca, Tiaco é uma arma de arte marcial do conjunto de armas do Kobudo e consiste então em dois bastões pequenos conectados em seus fios por uma corda ou corrente. O comprimento ideal então de cada peça deve ser então do tamanho do antebraço do usuário, o osso entre o pulso e o cotovelo. O tamanho ideal para conectar a corda corrente pode ser então ajustado para cada indivíduo, deixando então a corda através do pulso. O equilíbrio do peso é extremamente importante. No Tiaco, baratos ou estéticos geralmente não são bem equilibrados, o que impede o artista de fazer movimentos mais avançados e rápidos em movimentos de pegada baixa, tais como giros ao redor da mão. O no Tiaco tradicional geralmente é feito de madeira forte e flexível. Existem também várias formas alternativas do no Tiaco, como por exemplo o bastão de 3 seções ou de 4 seções, que são então no Tiaco com 13 e 4 peças conectadas. O no Tiaco moderno então pode ser feito de qualquer material encontrado, da madeira a quase todos os tipos de plástico e fibra de vidro. O ponto geográfico de origem e sua função original ainda não estão totalmente definidos. Acredita-se que era usado por camponeses e é de origem filipina, também conhecido como bastão de Karatê, provavelmente vindo da mesma origem que a tonfa ou no Tiaco é frequentemente explicado como uma ferramenta antiga usada então por fazendeiros para separar o arroz. Não há certeza de que o no Tiaco fosse utilizado por este propósito. Uma ferramenta com um pequeno bastão ligado por corrente é o formato mais comum para isso, porém o formato ideal depende do grão que está sendo separado. Os objetos usados atualmente em artes marciais podem ter sido então modificados por conveniência. Outra explicação comum é de que o no Tiaco foi utilizado originalmente para guiar cavalos, sendo colocado na boca do animal. Esta hipótese é bem certa. Enquanto isto é aceitável logicamente, o formato e os materiais utilizados teriam sido então fortemente modificados para o uso em artes marciais. As artes marciais que mais utilizam o no Tiaco mais habitualmente são as de origem chinesa, como o Kung Fu, ou também japonesa, como alguns estilos do Karatê, entre outras artes marciais. Não obstante, alguns sistemas de esgrima também ensinam aos seus praticantes as técnicas de utilização do no Tiaco. O Tenkendo Sungan, um estilo de arte marcial coreano, ensina então como usar um e dois no Tiaco, mas também algumas academias e professores de Tenkendo ensinam o manuseio dessa arma. Na arte tradicional de Okinaia, os bastões foram usados primeiramente para torções e imobilização. Na arte filipina, foram usados então principalmente para ataques. Já o Tenkendo Sungan ensina uma combinação de ambos. Atualmente, existe a Associação Mundial de No Tiaco, baseada então nos Países Baixos, que ensinam o No Tiaco como um esporte de contato. Eles utilizam No Tiaco de plástico amarelo e preto para treino e capacetes para proteção. A Associação tem seu próprio sistema de faixas, onde você ganha listras de cores no seu cinto, ao invés de ter uma faixa de uma única cor. Nas competições, o oponente vira sua faixa, pois é um lado branco e outro é preto. Quando usado em combate, o No Tiaco então provê primeiramente a vantagem de um alcance maior para os ataques. Apesar de considerado difícil de controlar por muitos, a corda ou a corrente do No Tiaco tem o benefício de permitir ataques de ângulos inesperados. Praticantes de estilos mais dinâmicos afirmam que o movimento do aparelho é muitas vezes uma distração para seus oponentes, os quais podem ter problemas tentando seguir o movimento rápido do No Tiaco. Além disso, o alcance do No Tiaco é muitas vezes subestimado, mesmo pelos mais experientes com seu uso. A técnica original de Okinaia envolve então segurar a arma de uma variedade de posturas preparatórias. Uma vez que o oponente tenha movido sua arma ou seu corpo em uma distância próxima, o No Tiaco é usado para atacar os pontos vitais, aplicar chaves nas juntas, estrangulamentos e outras técnicas de controle. Também é possível aprender a fazer o No tradicional que une as partes. Existe até um campeonato nacional de nós no Japão. Muitos estilos de Kung Fu praticam o No Tiaco, existindo então diversos modelos de treino livre e também as formas Kats. Bruce Lee foi o maior responsável na divulgação desta maravilhosa arma ao mundo. Foi ele que introduziu o No Tiaco ao Jack Kandu, ciência marcial que Bruce Lee desenvolveu. O No Tiaco então se tornou popular no Ocidente, principalmente devido ao seu uso por Bruce Lee em uma cena de seus filmes. Apesar dele ter usado o seu primeiro No Tiaco em outro filme, no qual ele demonstrou técnicas de Karate. Existem então muitos movimentos onde esta arma promove então torções e imobilizações na defesa pessoal. Sendo então uma arma branca, somente pode ser usada de forma eficiente por quem possui o estudo. Temos poucas escolas de No Tiaco hoje no Brasil. Já em Brasília temos o mestre em Kung Fu, Sávio Maya, que tem um profundo conhecimento sobre o assunto e sobre a utilização dessa arma branca. Ele estuda No Tiaco há mais de 20 anos. Além de dois bastões, o No Tiaco então pode ter três bastões ou quatro. Um curso de No Tiaco pode levar de seis meses a um ano. Em todo o mundo, o No Tiaco é um passatempo muitas vezes solitário, que formou então sua própria comunidade. O personagem da Marvel, Demolidor, utiliza então um bastão de combate, que quando estendido, se torna um No Tiaco. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Saudações, até o próximo. Bom treino, eu voltarei. Amém.